E aí Cuida galera Depois de um ano O meu antigo lá de fora O jeito que os bichinhos já estão Já estão zangados viu Cuida bichinho do Compartilhar Se inscrever no canal no Youtube E curtir os likes Feinho versus corujinho Que não é negócio de agar não Estão zangados viu Bichinho Tá zangado Estão zangados Bichinho Pode deixar filmar aí Pode deixar filmar Bichinho É meu cameramê Já tá com tempo Cinco anos Pode deixar filmar aí Dois minutos Pode deixar Amar um pouquinho Deixinho Beleza Se inscreva no canal.